Música Desde o advento da urna eletrônica em 1996, pela primeira vez nas eleições da Bahia, oito candidatos não apresentaram fotografias para registro de candidatura. Por consequência, eles não terão suas fotos exibidas na urna. Jonah Jr., chefe da sessão de registro de partidos e candidatos, explica pra gente como isso ocorreu. Esses candidatos que não entraram, a foto dos candidatos que não entraram para a urna, é porque eles não apresentaram efetivamente fotografia. Não apresentaram e tiveram suas candidaturas indeferidas. Duas delas, duas candidatas, elas tiveram as candidaturas indeferidas por ausência, inclusive, de fotografia, entre outros documentos que não apresentaram. Já os seis candidatos que são do PHS, eles tiveram suas candidaturas indeferidas porque o PHS foi excluído da coligação, no caso de dissidência que houve, e todos os candidatos do PHS foram indeferidos. Como eles entraram com recurso, ficaram na situação de indeferidos com recurso. Logo, ficaram aptos, podendo assim concorrer e podendo assim ir para a urna eletrônica. Já que não tinham apresentado fotografia, eles foram, ainda assim, sem fotografia e constarão da urna eletrônica, podendo, inclusive, receber votos. Pode ser que cause surpresa para alguns eleitores se votarem alguns desses candidatos porque não aparecerão, vai aparecer um quadrinho em branco no lugar da fotografia. Lá estarão os dados do candidato, seu nome, o seu partido, o cargo que ele está concorrendo, mas não constará a foto dele. Se, posteriormente, as candidaturas deles forem deferidas, julgadas em uma instância superior, no TSE, e forem deferidas, os votos deles passarão a ser totalizados. Caso não seja, caso seja mantido o indeferimento, os votos não serão totalizados. Ainda assim, vale lembrar que os votos dados a esses candidatos na urna, ainda que não sejam totalizados a princípio, eles constarão no boletim de urna. Então, qualquer candidato desse que receber um voto, na situação de indeferido com recurso, mesmo sem fotografia, ele ainda assim aparecerá o voto acreditado a ele no boletim de urna. Pois é, eleitor. Fique atento para esse fato. Essa edição fica por aqui. Continue acompanhando tudo o que acontece no TR é Bahia pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.